Feira de Ovinos e Caprinos, a gente foi acompanhar aí como se encontra este comércio neste mês de maio Vamos ver como é que está aí a demanda nas feiras livres, vamos ver Quinto mês do ano, segunda semana de maio E como é que está a Feira de Caprinos e Ovinos? Hoje vamos perguntar a alguns comerciantes aí sobre o preço desses animais Vamos lá, a feira já, aqui já rola, muitos comerciantes, muitos compradores Aqui a gente já vê aqui alguns animais, ovelhas Está vendendo a quanto isso aqui? 500 reais as duas ovelhas aqui, então 250 cada uma Então 250 reais cada uma Sai a quanto o quilo aí delas? A 20 reais Então está aí, a média sempre é de 20 Lembramos, a média é sempre de 20 reais aí nas últimas feiras Quando está melhor vai para 22, 23, 21, 22, 23 Quando está ruim demais cai para 18 Hoje está em média de 20 reais Vamos procurar outros comerciantes aqui E ver quanto é que está as ovelhas Quanto é que está vendendo aqui essas ovelhas? 1.100 1.100 essas três ovelhas Então aí, mais três ovelhas 1.100 reais essas aqui Sai mais ou menos a quanto o quilo no cabelo? A 20 Então o preço médio é isso mesmo Hoje a feira aí está com um preço de 20 reais As ovelhas, ovelhas, carneiros Aí no cabelo Aqui tem caprinos aqui Vamos ver aqui Os caprinos aqui Está vendendo a quanto esses aqui? Estou vendendo a 200 Então 200 reais Aqui esses caprinos Sai a quanto o quilo? Em média de 19 reais, 16 Mas tem diferença assim Se o animal é maior, é mais caro? Tem, o mais gordo é mais caro, né? Do quilo, né? É, gastão de 20 A cabra é da mesma forma, né? Funciona Funciona Outro negócio aqui O animal, né? Tanto a ovelha como a cabra Se eles forem mais Mais grandes, né? Mais gordos O preço do quilo também aumenta, né? Vai para 20 Que a média é hoje aqui 20, 21 Mas se ele for mais magro Aí já cai para 19 E a gente acompanha Aqui mais vendedores Vamos ver aqui A variação de animais Que se encontra hoje na feira Veja aí, ó Tem os caprinos, né? Belo animal aqui Tem também as ovelhas Carneiros, né? Tem bodes aqui Tem um ali até Meio estranho, né? Então tem disso aqui também Aqui na feira De animais De caprinos E ovinos Uma grande variação Aqui Segundo comerciantes Hoje está melhor um pouco, né? Deu uma melhorada aí 20 reais Não sei se é isso mesmo Mas está aí Isso aqui é a variação Está quanto quilo Do caprinos e ovinos Hoje aqui na feira? Hoje a média é De 20 reais Então está aí Sempre Todos os comerciantes aqui Já confirmando aqui Que está A 20 reais Aqui na feira hoje Mas está bom De vender assim A 20 reais? Está meio devagar, né? Não é bom não, mas vende Então está aí Alguns vendem Outros não E o comerciante aqui Sempre Desta forma Vamos procurar mais Para cá Aqui mais animais Sendo vendidos Ovelhas Está vendendo a quanto As ovelhas hoje? 300, 250 Tem todo preço Mais um quilo Sai a quanto? Sai a 20 Está aí Já vendeu bastante hoje? Já vendi Uns 15 Vendi umas 15 Está saindo bem, né? Hoje está conseguindo Conseguindo vender aí Bastante Os comerciantes Quem consegue vender Já é uma alegria, né? Quem não consegue Aí fica tentando aqui Fica comercializando Tentando vender É, tem ovelha aqui Carneiro Tem de todo tipo Sendo vendido Aqui é mais carneiro, né? Mais carneiro Só tem creme 2 Então aqui é mais carneiro Então veja só A qualidade dos carneiros, né? Tem carneiro mais Grande Tem carneiro menor Mas Todos sendo vendidos A 20 reais Então a feira Então a feira hoje Está dessa forma Alguns comerciantes aí Conseguindo Vender aí Seus animais Com preço de 20 reais O quilo Aqui o cabelo Que aí Os carneiros E as ovelhas Saem no preço médio De 250 A 300 reais Dependendo do seu peso É claro Mas Segundo aí comerciantes A feira hoje Está boa À vista De feiras passadas Aí que vinham Acontecendo aqui No município de Sumé Que Segundo eles Estava muito ruim De comercializar os animais Hoje A 20 reais Aí está Um bom comércio Movimento Está fraco Para todo mundo Mas Tempo verde aí Pastoso Aí os animais Tendem aí Ganhar uma carninha E aí aumenta mais ainda Sua valorização GD Pharma Produtos de igualidade Perfumaria E um atendimento humanizado Localizado em Campina Grande Serra Branca e Sumé Siga o nosso Instagram Arroba GD Pharma